Linha Hirakne, ato o auxílio líder nacional, Caírala Sanana Guzmão, que participa na cerimônia despedida da equipa Laleanoc United, que participa em jogo do AFC. Sanana, Rússia da Federação Futebol Timor-Leste, na Secretaria de Estado de Aventura e do Desporto, ato convida o presidente do clube Cira para a visita do campo de futebol Laleanocnian. Aprecia a Tabteves, também vi em 2016, mas foi na rua e vi na coleções de dia que o Tabteves nascende. Rússia do Cateque, a Federação, ao secretário, por o clube Cira no que mais visita. Oi, e me colhi a Né, ao contente, e também te colhi a GMN, não é? Oi, moja, para o futuro do Cumprimento Cateque e a Construção, nação, e de ter-me Construção, Estado. Construção, Estado, Né, Presidência, Parlamento, Tribunal, Governo. Né, Estado, Né. Construção, nação, Né. Né, produto. Estou a desporto, estou a sociedade de desfile, estou a sair da cidade. Né, bem, do rim, a presidência da Federação colhia quando vai, o esforço de Doma de Pena Hálo, nem a moça, nem o olho, tem que apreci a Tabteves, também, e a Construção, nação, Né. Pois, nem eu, tudo, a moça, de repente, lá, o menino. Tem que ir, o esforço, uma casa, uma cruzice, tem que ir, mas, eu, responsável para atividade senai. Sananamos apresia o condição, Né, equipa Leleno, United, Ia, tamba Leleno, canesan, equipa futbol, primeiro, Né, be, Ia, Campo, Rasi. Jimmy Fernandes, Batli Sermento, ZMN.